e aí e começando mais um vídeo aqui do nosso canal para quem não me conhece sou Edgar pessoal é a gente vai fazer a montagem de alguns móveis que a gente vai entregar na verdade não é entregar a gente vai montar essa casinha aqui ó para showroom então é tipo um showroom na verdade né então a gente vai deixar lá entre aspas quase imobiliada quase toda montada só com eletrodomésticos que não né eletroeletrônico essas coisas não tipo tv micro-ondas assadeira não essas coisas não mas vai ter alguns armários tipo de painel de tv vai ter uma divisória bem aqui ó também que é para dividir a cozinha da sala vai ter um sofá vai ter um armário lá em cima então vai ter algumas coisinhas aí armário de banheiro então é isso gente eu vou montar hoje ó tem alguns aqui já ó dá uma olhada já estão alguns para cá alguns aqui aqui é isso aí eu vou começar a montar esses armários hoje e se der tempo ainda eu quero colocar a maçaneta daquela porta aqui tá sem maçaneta a porta só tem fechado então é isso aí gente como eu não sou um montador eu não tenho tanta prática eu apanho muito para montar tem móvel que demora demais uma vez eu fui montar na minha casa meu deus vamos ver esse aqui eu não sei como é que é que eles vem ó nas caixas tudo desmontado peça por peça para quem não sabe como é que é a gente comprou tudo pela internet tá eu não lembro o nome do site que a gente comprou eu vou perguntar para mim para ele inclusive está pintando vamos embora lá o que ela tá fazendo louva olha aí tá pintando nossos rodapé da próxima casa da próxima não é daquela daquela mesma né é segunda demão né é isso aí oi onde a gente comprou os móveis lá você pesquisou no google é uma fábrica de móveis né ah legal a gente comprou direto com a fábrica baratinho é tipo madeira madeira gente então inclusive por isso que é bem simples né gente a gente comprou um material assim que cabia no nosso bolso não é a melhor coisa mas pelo menos dá para fazer uma né direita então a gente vai montar vocês vão ver a qualidade do móvel depois assim não dá para palpar ele né mas já dá para ter uma ideia de como que é esse móvel então é isso aí bora começar a montar não sei nem por onde começar na verdade se eu começo por esse por aquele não sei tantos que eu nem sei vamos lá vamos ver o que que a embre prefere aqui eu já mato tá bom gente pessoal acabou de pintar um problemão aqui ó na verdade dois problemas vários problemas nossa irmão vocês viram o trabalho aí para montar é a gaveta ó veio sem a parte da frente veio essa peça mais e sem a parte da frente da gaveta isso é o primeiro problema não o primeiro problema na verdade é que é muito ruim o móvel gente esses móveis baratinhos são muito ruins então eles ficam bambos desalinhados é o preço da fama esse é o primeiro problema no segundo foi a gaveta o terceiro é que o que que acontece deixa eu tentar mostrar para vocês aqui ó dá para ver aqui ó não dá para subir aqui ó por conta da cuba e também por conta da mão francesa ali essa madeira que tá aí atrás cor de madeira ela era lá em cima naquela cantoneira então já tive que tirar ela e colocar para baixo então já adaptei ela aí ó ela não é aí essa madeira dá sustentação do móvel que já não tem sustentação ó ó para vocês terem uma ideia ó deixa eu tentar abrir a imagem aqui ó ó o móvel é bem fraquinho mesmo e aí o que que acontece não dá para subir por causa da cuba se subir ele vai ter que ficar de lado lá e faltando aqui então a gente vai ter que deixar dessa altura que tá e fazer o quê fazer um tamponamento aqui ó com a madeira que sobrou né na verdade não sobrou a gente não vai usar por quê? vamos mostrar para as pessoas entenderem gente na nossa ideia ó o móvel assim mostra aqui a nossa ideia poderia até usar assim mas primeiro não vai bater com o azulejo que a gente tem essa prateleira ficaria no azulejo aqui então não ia dar aí vai sobrar essa parte da madeira e vai sobrar essa parte da madeira então para a gente fazer esse fechamento e esse fechamento a gente vai usar uma madeira só consequentemente essa madeira sobrou então é dessa madeira que a gente vai tirar a tampa da gaveta e todo esse tamponamento aí que eu vou pedir para o marceneiro agora fazer depois eu instalo aqui eu adapto ela né na verdade não instalo ela é adaptar e ó a qualidade da madeira gente era bem simples ó é bem legal mas também quantos é para a bola? 900 reais que é 100 e poucos reais é isso pessoal então eu vou para o marceneiro agora almoçar já foi meio dia de serviço para sair isso nossa que desânimo viu e eu falei não vou montar tudo hoje nossa gente imaginei que sempre vai tudo hoje eu também vai mesmo então é isso aí bora para lá daqui a pouco nós voltamos nossa dá para ver a marca do do que? do parafuso daqui nossa é verdade não dá não olha lá os parafusos tá vendo a marquinha aqui ó nossa senhora e isso aí tá ficando apagando essa gaveta saindo daí ó e aí ó e aí no e aí no e só dividir ela né e aí no dividir não 9 e meio 9 e meio aqui ó aqui já as laterais do móvel e cadê a frente Emily? ó a frente tá aí ó e agora faltam aquelas partes laterais então dá uma olhada ó como que é feito o fitamento eu nem imaginava assim na verdade dá para fazer na mão também só não dá? eu já vi fazendo na mão e eu corto o excesso aqui ó e depois é essa ó fazer um pessoal então é isso aí ó olha como é que ficou ele finalizado o trabalho meu falar que a gente gostou é mentira a gente não gostou na verdade não gostou de nada ele vem com um acessório aqui ele vem daqui para cá aí a gente mandou cortar cortou aqui aí eu coloquei isso daqui para dar um reforço a mais mas assim a qualidade é muito ruim se vocês olharem lá de cima ó ó não sei se vai dar para ver já tá empenado já assim ali já tem uma barriga aqui também meu ele é muito molengo sabe? muito, muito, muito ruimzinho a gente não gostou gente né? ser sincero não gostamos nada tipo assim é para uma pessoa entrar e ficar com ele sei lá cinco meses só tocando que se tiver muito muito trabalho aí já estraga enfim consegui fazer o fechamento ali ó que deu ficou mais bonito olha lá a Emine mexeu você viu? aqui ó não e assim gente o negócio tá parafusado lá no fundo tá meu tudo tem duas cores ó a porta você vê já que é duas cores brancos diferentes não veio a tampa da gaveta a gente que fez a tampa da gaveta a gente criou a tampa da gaveta não é então assim gente não a gente não ficou muito feliz não é acho que não a gente já comprou né a gente comprou esse e alguns outros dessa marca é um barato que sai caro sabe? eu não gosto é o que eu falei pra Edgar eu acho que as vezes é melhor você entregar um imóvel vazio do que entregar com esses imóveis eu acho que é dinheiro jogado fora ou você acaba investindo um pouquinho mais e fazendo de MDF legal fazendo um paga um planejado simples simples não precisa ser um planejado uma ferragem especial não é bem simplesinho mas faz às vezes com montador hoje em dia gente tem lojas que corta já na medida tudo você só vem e monta porque assim vocês viram que eu montei tudo desde o início mas assim é muito ruim até o manual é ruim não o manual é péssimo mas eu vou mostrar pra vocês o manual não sei se vai dar pra ver meu não tem o passo a passo deles é tipo assim a ferragem da gaveta eles não falam como prende a ferragem ah um monte de coisa a gente vai falar todos os defeitos aqui enfim a gente não gostou muito é vai ficar aí obviamente não vai tirar já deu uma carinha de casa né já já deu uma carinha de casa eu jurava que eu ia montar tudo hoje acho que não consegui montar só um Ginei eu queria pedir garante eu falei Edgar se o móvel da cozinha é ruim a gente vai ter que se preparar pro armário pro quarto né nossa o armário vai ser uma tristeza ó inclusive ele já tá ali ó é armário do quarto tem o daqui também mas é isso gente gente a vida é assim é nem tudo é flores né nem tudo fica bom nem tudo que é barato dá certo né é nem tudo que é né é exato e aí a gente vai ficar como tá a vida de aprendizados a gente é o que a gente eu falo sempre o Edgar tem horas que a gente ganha tem horas que a gente perde e eu Edgar a gente sabe perder a gente perdeu muito e a gente sabe que as vezes o perder é aprender é bom é válido né é aprender mas é isso a gente vai ver a hora de acabar isso daqui mobiliar né toda acho que até sexta-feira eu consigo mobiliar ela vamos ver se tudo indica né o jeito que andam as coisas aqui vamos ver nossa gente essa casa ali ela tá enroscada tá enroscada tá enroscada se todas demorar assim a gente vai ter mais vídeo aí mas por uns seis meses aí brincando só daqui ó ainda falta iluminação aqui de fora a pintura da fachave gente falta muita coisa mas é isso aí demoramos um dia gente um dia das oito da manhã as que horas agora que vem olha seis e quarenta da tarde então já faz bastante tempo e é isso aí tamo aqui ainda seis não cinco e quarenta e tamo aqui vamos ver se eu começo alguma coisinha ainda hoje mas enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo é não foi tão bom mas foi bom pra gente aprender e vocês também né não comprar dessas marcas às vezes tão simples né enfim é isso aí gente espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo um grande abraço até o próximo vídeo gente tchau tchau